O goleiro pega pra cima de mim aí. Não sei se você vai bater com sua pecha agora, vai ficar cacete. O cara, vê se acontecer aqui, ele vai marcar do mesmo. Ali é um tiro da pecha. Se ele bater pra baixo, ela sobe. Não, mas não tem como, ele vai dar um canuto. Ele foi mais em cima dele. Ele bateu em cima dele. Sabe que ele pula, né? É, bateu de fundo demais. Sabe que ele cai aí. Ah, ele ganhou de gaúcho.